O motorista de app fala em greve e diz que a gasolina pode inviabilizar a corrida. O mega aumento da Petrobras nos combustíveis pode inviabilizar o modelo de trabalho dos motoristas por aplicativo, que já começam a falar em grande paralisação alinhada com caminhoneiros e entregadores, segundo Eduardo Lima, de Souza, presidente da Amasp, Associação de Motoristas de Aplicativo de São Paulo. Com um aumento de quase 20% na gasolina, a cargolera do motorista pode alcançar patamares insustentáveis, ou seja, as campaninhas podem enfrentar uma crise de falta de mão de obra nos próximos meses. Se nada foi feito, teremos uma diminuição bem drástica dos motoristas de aplicativos, afirma Souza. Para o presidente da Amasp, o novo cenário pode até exterminar a categoria. O modelo de negócio dos aplicativos de corrida se sustenta por um raciocínio de que basta trabalhar mais horas para ganhar mais. O problema disso é que esse número de horas trabalhadas pode alcançar patamares impraticáveis para cobrir o custo do trabalhador e ainda manter a atividade atraente. Não tem como o motorista se sustentar tendo em vista que a cojurinha está mais cara que a corrida. O motorista vai ter que tirar dinheiro do bolso para o passageiro chegar no seu destino, diz Souza. Ele afirma que o Uber e o 99 estão conversando com os personagens para minimizar o impacto, mas teme que os auxílios oferecidos pelos apps sejam insuficientes. Digo isso em comparação com o auxílio Covid lançado pelas plataformas. O motorista que contraiu Covid recebeu um auxílio. Isso teve um prazo, não durou muito tempo. A pandemia ainda não acabou, motoristas ainda estão contraindo Covid. E não podemos mais contar com o auxílio porque não temos mais esses programas, afirma Souza. Souza afirma que o trabalhador de aplicativos já vinha operando no limite antes do mega aumento da gasolina. Não tem mais o que estrangular. Já aumentou sua carga horária, parou de utilizar ar-condicionado para economizar combustível. Passou a selecionar corrida, aí vem esse aumento de uma vez só, diz. O líder dos motoristas afirma que uma paralisação não está descartada. Ou as empresas Governo, Estado e Governo Federal se mestre ou categoria e várias outras vão morrer, afirma.